Oi, Suellen, tudo bem? Vou fazer uma demonstração da minha voz e espero que você goste. Vamos lá. Olá, amigo cliente. Você que está passando em frente à nossa agência, por favor, entre. Fique à vontade. Conheça as facilidades do Bradesco para fazer a gestão do seu dinheiro. Confira saldos, extratos, empréstimos, solicite o seu cartão, consórcio e muito mais. Banco Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Acesse nosso site, studiovolts.com.br Acesse nosso site, studiovolts.